Vida Já chorou, meu amor Flecha que já partiu, palavra que se falou Nuvem que já choveu, noite que clareou Água que já correu, amor que já se finou Meu amor Não volta mais Não volta mais Não volta mais Mas sempre há um dia novo pra nascer Existirá um sonho novo pra sonhar Novos caminhos pra você chegar Novos amores pra você amar E o que o passado já entregou E tudo que em você morrer Renascerá 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 Mas sempre há um dia novo pra nascer Existirá um sonho novo pra sonhar Novos caminhos pra você chegar Novos amores pra você amar E o que o passado já enterrou Tudo que você morreu Renascerá 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 Renascerá